Desde o chão vai nas ruas do sonho e vem com a nova gente É esportar os nossos corações e ver o trabalho da gente Cidade maravilhosa, cheia de meus rios Cidade maravilhosa, coração do meu prazo rio Cidade maravilhosa, cheia de meus rios Cidade maravilhosa, coração do meu prazo rio Atenção, as minhas canções e vem com a nova gente É esportar os nossos corações e cantar o trabalho da gente Cidade maravilhosa, queia de meus rios 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 O saxofone é o Luz Nathlethorchi! Comprincação! E a nova caminhada! Comprincação! 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 Vamos lá, Santana! Que nós, para todos, Glechon, Vistelo Martins! É um prazer estar aqui, obrigado por sua participação, por todos os anos. É o sexto ano que está aqui, e quem está aqui é a minha irmã, 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 a minha irmã. A nossa irmã!